A oração do Salmo 91 Aquele que habita no esconderismo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas. Ele te cobrerá com as tuas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua vereda, escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu é o Senhor, o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. E nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegarás à tua tenda. Porque aos seus anjos darás ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Poderosa palavra de Deus aqui no Salmo 91. Vejam bem, querido, que o escritor do Salmo 91, ele já chega dizendo Aquele que habita no esconderismo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Veja, amado, que aqui é uma promessa. E esta promessa não é para todos, mas somente para aquele que está habitado debaixo do esconderismo do Altíssimo. Aí tem direito nessas promessas. Aí tem o descanso que a palavra está dizendo aqui no Salmo 91. Querido, medita no que nós lemos, a oração do Salmo 91, E toma posse da tua bênção, da tua vitória, neste momento, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.